Música Ora viva, muito boa noite família angolana Está no ar o nosso e o vosso programa Macas da Banda Música Eu queria agradecer imenso a vossa produção Que vocês tem trabalhado muito bem Vocês tem dado muita garra mesmo Na verdade são muitos Na verdade são muitos Mas não tem bagagem para tal E esse como é um programa Depois é televisivo Eu sei que a promoção custa caro E só tiver que exprimir o nome de alguém aqui Estaria a fazer promoção de graça Música Começo a agradecer na pessoa do Ceboluanha O grande produtor de videoclip A nível do nosso país Que está mesmo a arrasar com todo o mercado Muita qualidade ele está a trazer para o nosso mercado Muita competição ele está a trazer para o nosso mercado Agradeço mesmo imenso Música Em primeiro lugar Os jovens devem se formar E depois de se formar devem adquirir uma esposa E depois de adquirir uma esposa Então acredito eu que já não tem outro caminho Se não fazer feliz a boa família Nós como família da noiva Estamos muito felizes porque toda mulher Quando já é mantida Espera sempre a causa desse objetivo Que é o casamento A qualidade é na mão de quem está por trás das câmaras Se filma ainda mesmo você sozinho É o rei delas Se filma Vira a câmara rei delas Se filma Não Vira a câmara Vira meu Vira meu Cuxa Não Então tá bom Eu vou vir Vou te filmar Vou te filmar Não, não, não Não, não Nós vamos meter Olá Esse é o Cebolinha O rei delas Responsável pela imagem O que é que tens a dizer? Pega o micro pai Dá-se à vontade Consegui Se filma Andas a brincar Agradeci muito da produção Gostei muito da produção Já grande sucesso Moçano se realizou Trabalharam com o Cebolinha É um grande produtor de vídeo Que eu admiro muito Nesse país aqui Tô muito contente De trabalhar com ele Trabalhar com ele Também ganha muita experiência Sucesso na carreira E boa sorte, né? Continua como ele é, né? Ele não para por aqui Fé, coragem e força Desejo a ele força Coragem e paz acima de tudo É uma maravilha! É... E esse momento Ele diz alguma coisa na sua vida? Que sejam muito felizes Acima de tudo Conversem bastante Que os grandes problemas Tornam-se pequenos com o diálogo Que a vida Não é só feito de aventura Minha vida parece numeração Pois há muita gente que conta Às vezes numeração Que até já perdi a conta Sou um assassino verbal Deixo tanta família em luto E se for por uma boa causa Podes crer que também é um luto Por mais que faça uma operação Mas comigo ninguém dispara E nem que tu estejas armado Mas comigo ninguém dispara A tua dama nem polícia Mas quando eu lhe pego Dispara! Tivemos hoje na casa de Tia Miguel Tudo o que eu tenho A dizer Esperamos estar convosco No... Na próxima pro... Ah... Com a... Já agora vamos falar Com alguém que está Nosso pro... Quero saber quem é ele Hoje tivemos No aniversário do... Ah... 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 Fortaleza? Que descargue uma... Ah... Ah... Como é que é... Como se encontraste com o DJ Nelly? Qual foi? Transcrição e Legendas Pedro Negri